Os ratos tentam assolar vocês, mas vocês conseguem se desvencilhar e evitar a maior parte da problemática. Drenar? Tá com 10 já, né? Se não tivesse usado o Wardflare, teria tomado mais o dano. Tadinho do Scott. Esse 6 tá machucado, né? Ele tá fazendo o trabalho dele, tá fazendo o TCC. Hã? Eu sei que vocês estão machucados. Todos, todos. Desse ai sobraram quase nenhum rato. O kebab dele fez uma limpa. Tá batendo com o arco, né? Fechada, né? Ele não tá batendo com o arco. É se entender. É porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, senão ele não estaria dando esse dano. Você esmagou o último rato, você roubou a kill do trefo roubando o último rato. E você deu uma cabeçada em vários ratos ao mesmo tempo. Esmagando alguns, você tá com caca de rato na cabeça. Parar com essas coisas, cara. Luta suja, né? Às vezes as pessoas estão comendo enquanto estão assistindo, jogando aqui. Ah, sei que que eu faço o quê? Ela é uma tartaruga que luta com um corpo que goma bêbado. É, o que acontece? Pera, o que que ela fez? Ela tem uma cabeçada esmagando ratos e ficando com pelo, merda e sangue de rato nela e osso. Ximari. Vocês viram o fã da tartaruga brava, não viram? Então é ela. Muito puta. Vocês viram o Pippin novamente fazendo o que sabe fazer? Virando um sinalizador pra navio. Qual que é o doze? A sua doze é o doze é o doze é o doze. Mais de mim, é. Olha que foda, né? Os caras tem um modificador de menos um de constitução. E eles tiram dezessete e dez no dado. Eu tenho um modificador de mais quatro em destreza eu tiro dois, três. Quanto maior modificador... Ano e vez do treino, né? Tomou dano também pode colocar o outro dano. Eita Eita Caralho Vocês viram o elfo mirando, mirando, mirando e ele conseguia atirar uma flecha no meio de todos os ratos Se ele tivesse tentado fazer isso ele não conseguiria Eu to testando a minha mira aqui, entendeu gente, é um exercício esse jogo é incrível sério não dá, eu desisto enquanto isso a tataruga é assolada por vários ratos ao mesmo tempo e machuca muito e ela tá na merda eu nunca saí da merda você sentiu você sentiu um pedaço do seu dedinho sendo levado embora tá dando carne viva eu fico imaginando aquele meme do do Hulk, do cara virando Hulk esse é o meu segredo, eu sempre fui fudido ai ó eu achei que tinha sido outro um eu também eu achei que tinha dado ai senhor a tataruga esmaga os ratos pra menos da metade dos ratos que tinha antes agora não sou mais dos ratos vai scott nossa senhora o que que eu fiz? quase não veitado agora não tem mais eco antes tinha um eco ah mano, olha isso 20 no dado de constituição o terceiro dado de 20 na constituição o pisca pisca ali aparentemente não tá fazendo nada com os ratos fica a dica mas os ratos também contra a partida também não fazem nada contra ele eles não conseguem passar pela armadura e pela bota do 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 Half do pequeno acendedor é tal 10 tal colosso slayer e só falta isso aqui agora sim mais 10 menos 5 e um d8 os caras estão de brincadeira com a minha cara eu senti uma rodadinha no final eu senti um sopro do mestre ele consegue dar uma flechada em cima da outra flecha vocês acham que ele tá fazendo uma competição com ele mesmo por favor, não tira crítico obrigado mano, como é que rato toma dano parcial, velho? não faz o menor sentido isso desgraçado sua explicação é porque são vários ratos então você bate alguns, mas outros não como você já tem uma capa só que está atunada você não precisa você não tem como não faz sentido não, tipo assim se você encontrar mais 3 itens você pode atunar com os 3 pode ficar com 4 até eu alcançar até o próximo nível que eu já vou upar tá tudo bem você esmagou diversos ratos novamente e eles estão esse número aí já tá quase tendo limpo caralho não, é que tipo, deu crítico e você esmagou diversos, sabe? ah, foram dois dados não, tá, tá, tá entendi, desculpa foi baixo é, foi baixo a palavra da insistência tem um ralto tem um ralto um cuncente no meio da sala que ele fica a cada 6 segundos ele solta um clarão de luz mais incomoda vocês do que incomoda os ratos, tá? epilepsia eu vou usar o que tava o PIP eu vou usar a Warden Flair dele bom eu já teria errado, então duas vezes pode tirar o efeito pra mim desculpa, eu coloquei depois não saiu agora tá, tá com falta o menos 5 se você tirar quadro de novo você vai fechar mais uma flecha vamos lá, Robin Hood aí aí sim o elfo cansou de ficar brincando de tirar as próprias flechas ele finalmente resolveu terminar com os ratos que estavam em pressuposto da donut saudades do arqueiro parece exatamente o que aconteceu com o tritão a primeira vez que enfrentaram os ratos sacando 2006 é, mas mas dessa vez não tá correndo de um lado pro outro é verdade correndo o risco de tropeçar num rato donut é porque tem uma mesa ah, véi de novo? eu não vou usar porque eu não, é porque eu eu usei o Warden Flair, né como reação ah, você só pode usar um? ele já usou a reação dele talvez ah, véi na moral eu achei que tinha sido outro um é, eu também tá maluco tá foda, véi a tartaruga ela dá um ela dá com um takapi no chão e o takapi parece escapar da mão nela por um segundo e ela se joga no chão pra pegar o takapi esmagando vários ratos no processo eu tô com a garganta meio cansada eu vou utilizar todos os meus esforços pra esquivar não? tô ok tá vocês veem o Ralph pulando de um lado pro outro tipo eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui não, eu tô aqui, eu tô aqui e os ratos simplesmente tão errando ele aparentemente a tática dele foi muito boa ele tá desviando dos ratos desviagens seis cinco eu fico muito feliz que os amigos estão utilizando os recursos que foram dados toma eita tá, ele não pode tomar charme só provisando eu não ia querer dar charme não mande ratos ele não pode tomar charme então, mesmo se você quisesse ai caralho ele não patou ai que foi metade vocês viram uma flechada muito monstra que parece que fez curva vocês acham aquele filme lá, o procurado então a flecha bateu no chão quicou contra o chão e levou vários ratos que ficou presa próximo ao alaúde lá no canto meu Deus muito bom hoje não é dia enquanto isso a tartaruga tá dando cabeçada em rato porque é o que ela sabe fazer enquanto o Scott desvia eu me sinto muito confiante e continuo esquivando o Scott aparentemente criou um novo passo o passo do Halfling ele tá lá dançando e ele tá dando certo porque os rabos não estão conseguindo fazer nada contra ele oi cara esses bichos não morreram ainda velho é claro o Scott não quer atacar ele tá dançando porra eu transferi a minha sorte o Elf é um crítico de um lado e um crítico do outro já vai de novo eu nunca imaginei que eu ia usar tanto esse 1 cara deixa eu saber uma coisa peraí não tá certinho olha o Dano eu falei pra ti que é muito importante esse negócio e você não tava acreditando em mim é porque tipo eu pensei tipo é 5% de todas as vezes não é possível que vai ter tanto assim não é possível não é possível não é assim e do nada eu vou se surpreender eu falo assim nunca mais quero jogar com outra raça só quero jogar com outra raça da minha vida vou jogar de ralfling bárbaro se for preciso mas vou jogar de ralfling só pra pegar a sorte o Elfo esperou um momento certeiro pra que 3 ratos ficassem alinhados e ele conseguiu matar os últimos 3 os pouco restante fugiram pelo corredor e como vocês podem imaginar vocês ganharam vocês mataram a Donald tá com a cabeça toda casquetada de merda sangue osso e pelo de rato não apenas a cabeça tá a casca dela atrás tipo ela parece um furry um furry vamos parar por aqui galera vamos pelo amor de deus vocês querem parar 10 e meio ou 3 horas e meia salvar nossa então só pra saber o boneco está em cima do bolo né tá não tá bom tt joga assim a merda acredita aí se foi alguma boa ideia ou não coloca o boneco em cima do bolo claro tem que fazer o que os followers pedem aqui que é uma live interativa a gente pode descansar passou o tempo suficiente pelo tempo não tô falando que a gente descansaria aqui mas pelo tempo então vocês podem voltar pra outra sala e esperar o tempo passar dá pra fazer tipo um descanso curto consegue fazer um descanso curto na outra sala assim fazer isso pelo menos as mesmas se vocês quiserem ficar aí descansando um tempo não eu sei que pode mas é vamos voltar pra outra sala eu preciso meditar um pouco antes de de seguirmos viagem por esse caminho eu só queria me limpar depois vocês vão passar lá aham descanso curto não recupera a vida né só não o descanso curto é meia hora né quatro horas uma hora quatro horas uma hora quatro horas é longo até pra você quatro horas é o seu tempo de meditação pra você é longo uma hora já me recupera dois pontos de que não reclamo nossa você não gastou o que? ah gastou né gastei da outra aliás foi uma coisa levando a outra eu não falei mas eu peguei meu bastão de madeira lá e não abandono ele não tá eu imaginei que você não teria abandonado é então pode fechar todos vocês tomaram já ganharam descanso curto o que vocês tinham pra recuperar se recuperaram o que que recupera aqui? nada né pra você nada pra Marcelo recupera aqui pro Pippin Channel Divinity Channel Divinity entendi e a gente não recebe a XP já recebeu ele foi dando aí quando a gente foi matando as coisas ah mas só efetiva no caralho ainda não chegamos não falta mil ainda quase mil e poucos 550 como assim mil e poucos você não sabe fazer conta? eu não sei eu já fechei mas não era 6 e 500 ele ainda escreve aqui ó Draenor tem 5 950 de 650 faltam 550 é que da última vez que eu tinha visto tava com 5 e faltava 6 e 500 bom é isso valeu todo mundo que apareceu aí na live quem quiser dar um follow ele é um follow dropar o Prime é nóis parece que vai pro chão